Foi com 25 grama começamos essa porra Eu pus o estúdio no quarto onde embalava essas drogas Agora nós compra o que quer e o preço eu quero é que se foda O grave tremendo o vidro enquanto empilha essas notas Eu pus vivência nessas rimas, fiz valer o patec Hoje é vulcão, nós para o ar pra abrir nossos caminhos É de 16 linhas minhas, hoje vale o Gtech Por isso a tropa tá na pista no carro de porco espina Corrente tem pedra que brilha como estrela Joias caras, roupas caras, só olhava a vitrine Com a 40 na agulha pronto pra ataque surpresa Comprou uma loja da Vivara, isso é vitória pro time Olhou pro céu meus irmãos naquela constelação Dia de show, noite estrelada, eu sei que tô protegido As ruas contam minhas letras como se fosse oração Vem Deus e nas crianças rajada nos inimigos É o trem Com coração gelado, jogador mais caro Na escolta, em volta tem os pitbull por mim Então vem Meus soldados tão armados e preparados para a guerra Quando o assunto é defender a Medellín Meu bem Das vendas das sombras eu fiz o império na rua Ultrapassando o limite além das nuvens Nós é o trem, nós é o trem, nós é o trem Nós é o trem, nós é o trem, meu bem Nós é o trem E meus irmãos tava no crime eu libertei dessa função Pus meu nome na camisa e eles na minha contenção Na corrente tem 100 mil e na minha mente 1 milhão Da rolete por 100 é o mais brabo da gestão Ai que uma vez eu sonhei, nós cantando lá fora Nem percebi quando vi a equipe ganhando em dólar Da costa ao leste ao oeste de New York e a Califórnia Uma da melhor erva sem polícia na minha cola Eu vi o W andar descalço e da descano pisante É que as noites no estúdio fizeram valer o estante Eu vi aquele menino se tornando gigante Pô 18k na sigra e gravejou de diamante Hoje nós anda congelado, Nike de olho de gato Minha tropa tá com fome, aumento os zeros do contrato Porque eu lembro das antigas sem comida no meu prato Agora Pelp 22 agenda, turnê show lotado É o trem, com coração gelado, jogador mais caro Na escolta em volta tem os pitbull por mim Então vem, meus soldados estão armados e preparados Para a guerra quando o assunto é defender a Medellín Meu bem, nas venda das sombras eu fiz o império na rua Ultrapassando o limite além das nuvens Nós é o trem, meu bem, nós é o trem Nós é o trem, meu bem, nós é o trem